Agora sim, já é uma e trinta e dois, seis horas da tarde tem o hora extra dessa segundona. Tem um labre na semana, é programa do povo na rádio. É isso mesmo, todo dia das seis às sete, das dezoito às dezenove, o seu Agenor, o Cabuça, o Mano, o Batatinha, todos nós. Todo mundo. Saímos daqui e vamos lá para a rádio, né seu Agenor? Inclusive continua rolando a promoção para o Dia dos Pais, o mês dos pais, a promoção vai rolar durante todo o mês e o seu pai concorre a uma cervejeira recheada de cerveja. Nossa, que coisa boa, hein? É, sintoniza a rádio. Então você pode assistir nós aqui e escutar nós lá na rádio, né? Exato, e concorrer vários prêmios. Agora que o Mano e o Irso Bomba estão tentando levar o Rafa Silva para o Bar Caminho. É, pois é. Isso eu não tenho dúvida, viu? O Rafa Silva da rádio também já está perdido. É, o Rafa, dois colinhos, dois colinhos de corote fica milionário. É, o Rafa já foi também. Meu Deus do céu. O Rafa Silva é um pinguço, o Wilson Bomba é outro pinguço. E o Mano? O Mano é outro pinguço. Meu Deus do céu. É o que mais tem pinguço vagabundo. Então, meu Jesus. Mas, hein, eu tenho para mim que o Mano está envolvido com droga. Eu também acho. Eu acho. Não tem explicação. Eu vou fazer um chazinho de bolo para ele. É, tem que achar o Geninho. O Geninho sumiu? É, pois é. Será que o Geninho está indo? Tem que achar o Geninho, né, filho? É, ou o Geninho ou as palestras do Alencio já ajuda, né? Já também. Vamos trabalhar, meu filho. Já passou a metade do programa e ainda tem uma meia dúzia de informação. E tem uns três abraços para essa segundona, hein? Deixa eu dar uma olhada aí nessa outra ocorrência. É outro acidente? É? Puxa vida, esse final de semana foi complicado, hein? Olha lá, a câmera já vai mostrar. Segurança flagrou aí o acidente que acabou envolvendo sete carros, sete veículos. Isso tudo para amanhecer sábado na Avenida Brasil. Dá uma olhada na imagem do veículo que acaba colidindo, né? Olha, rapaz, olha só. Meu Deus do céu. O que é aquele capô do carro que arrancou? É a tampa, né? Nossa Senhora, moço. Bem-vindo a Deus. Olha lá, é a tampa mesmo. Passou pertinho do rapaz, hein? Isso foi na madrugada para amanhecer sábado na Avenida Brasil. Olha, moço. A informação da Polícia Militar que os dois veículos envolvidos no acidente, olha lá, praticando racha. Oh, meu Deus do céu. Em tempo de provocar uma tragédia, os irresponsáveis que estavam praticando racha. Veja de novo a imagem. O rapaz está ali conversando, né? Aí, de repente, vem. Acho que é a placa, né? Não é? É a placa de sinalização. Ah, isso mesmo. Olha. Ele arrancou a placa de sinalização. Você imagina se aquela chapa acerta o rapaz, hein? Mas foi a conta do moço sair, rapaz. E os caras praticando racha. Dá uma olhada. A placa arranca. Olha. E o cara sai de lado. Mas, pelo amor de Deus, hein? Vamos ver a reportagem? Vamos lá. A reportagem do acidente envolvendo sete veículos. O motorista do veículo Polo, que estava apostando racha, segundo a polícia militar do bairro São Cristóvão, em Cascavel, foi liberado após pagar a fiança. O valor não foi revelado. Mas, segundo a carceragem do DEPEN, aqui em Cascavel, no outro dia, já no sábado, ele pagou a fiança e então saiu. Ele se envolveu em uma situação de corrida na Avenida Brasil, a principal avenida da cidade. Segundo as forças de segurança, ele apostava a corrida com o condutor de um veículo Montana, que, logo após se envolver em um acidente, abandonou o carro e fugiu. Neste acidente, sete veículos ficaram destruídos. Os outros veículos, cinco veículos que estavam estacionados, apenas tiveram danos materiais. Ninguém se feriu nesta ocorrência. A ocorrência foi atendida por uma equipe da Guarda Municipal de Cascavel, que trouxe o motorista do veículo Polo até a delegacia e ficou de um dia para o outro custodiado. As investigações agora prosseguem a fim de identificar e responsabilizar o motorista do veículo Montana, que, além de se envolver no acidente, também acabou abandonando o carro. O motorista do veículo Polo ainda foi flagrado porque estava alcoolizado. Uma câmera de monitoramento foi divulgada e mostra o momento exato da batida. Segundo as forças de segurança, ele tinha 0,69 miligramas de álcool por litro de ar expelido no sangue e deve responder na esfera criminal. Bem que o rapaz esse da placa ali podia ligar pra nós, né? Você viu que, graças a Deus, foi um milagre e uma sorte da placa de sinalização não ter atingido o moço ali, porque se pega a placa nele, com certeza a gente teria tido aí uma situação bastante grave, né? Graças a Deus, acabou sendo um livramento de Deus. Você vê que ele escuta a frenagem, provavelmente, ele escuta o carro frear, ele olha, escuta e ele sai do lado, ó. Ó, quando ele sai, a placa vem rodando em direção a ele, né? Se atinge o rapaz com essa placa, provavelmente a gente teria tido uma situação bem mais complicada. Graças a Deus foi, na verdade, um livramento, né, desse nosso colega aí, que acabou se livrando dessa placa que se acerta. Eu vou te contar, viu? Graças a Deus, hein? Que bom tentar achar o moço aí pra ele dar um testemunho pra gente como é que ele conseguiu se livrar da placa. Provavelmente ele deve ter ouvido o barulho da freada, né? E aí, quando ele saiu de lado, a placa passou próximo do moço aí. Graças a Deus, um livramento, dá até pra colocar uma segunda data de aniversário nessa situação aí. E os irresponsáveis que acabaram se envolvendo no acidente porque estavam, segundo a polícia, fazendo racha, né? Os dois veículos estavam fazendo racha. Também precisam ser identificados e ser punidos aí no rigor da lei, né? Teve um deles que chegou a ser levado pra delegacia e agora a gente espera que seja punido no rigor da lei. Mas daqui a pouco o cara pagou a fiança e já vai embora, porque é assim que acontece. É, semana passada o motorista do caminhão, bêbado, morreu cinco pessoas, ele não ficou mais do que 24 horas na cadeia. Numa dessa aí que o cara não fica mesmo. A gente espera que o que seja imposto pela lei seja cumprido pra que a gente não tenha maiores problemas na sequência. Porque por muito pouco não teve uma tragédia nesse registro feito aí na madrugada de sábado, nessa ocorrência dos dois. São dois irresponsáveis que estavam praticando racha e quase provocaram uma tragédia. Que finalzinho de semana cabuloso, hein? Benzadeus! A gigante do preço baixo, o AMM, o Mercado Móveis. Aqui você compra barato de verdade. Além de ter entrega rápida, montagem garantida e atendimento especial. AMM, Mercado Móveis. Olha ela aí, ó. Preço é fundamental e ponto final. E você está convidado a liquidar o estoque da Lojas M&M. Bem, vai ter a menor parcela, variedade e facilidade no pagamento. E ainda você pode jogar no carnê. Bicicleta Cole, aro 29, 21 velocidades, só R$ 79,90 mensais sem entrada. Box Ben M&M Casal, molas em sacadas, por R$ 89,90 mensais sem entrada. Smart TV 50 polegadas 4K, só R$ 229,90 mensais sem entrada. Lojas M&M, compre na loja, no site, no app ou pelo MMZap. Ah, é verdade, é verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui. O meu amigo Toninho Cabeleireiro. Toninho Cabeleireiro. É o mió da região. É verdade. Aqui da Carlos Gomes é que deu um trato no meu cabelo, você viu? Ficou legal, gostei. Toda semana ele faz um trato aqui no meu cabelo. Isso. Na verdade ele não é cabeleireiro, ele é engenheiro capilar. Engenheiro capilar. É assim que fala, né? Exato. Mas tu é bonito, hein, o cara. Fica famoso, tu já é moço. Gostou? Fica bonito, pra estranhar a camisa nova. E conheça o Golf Fair. É muito bom produto e acaba sendo usado como fundo e também já deixa pronta a fachada aí da sua empresa. É uma beleza o Golf Fair. Tem uma boa resistência e você vai procurar mais informações nas lojas de materiais de construção. Procure o Golf Fair da Grafilite. O idoso de 61 anos acabou morrendo vítima de acidente na 239, naquela região entre Toledo e Assis-Satobriand. Naquela mesma rodovia que na semana passada morreram cinco pessoas. Ele era condutor de uma moto que colidiu frontalmente com o carro. A reportagem do nosso companheiro, o Léo Silva, mandou pra nós essa informação desse acidente trágico e dessa vítima fatal. Um acidente foi registrado na noite deste domingo, por volta das 7h30 da noite, na rodovia PR-239. Trecho que liga o município de Toledo e Assis-Satobriand. Revolveu o Honda Fit Placas Mercosul, que era conduzido por Gilson Anderson de Carli, de 36 anos de idade. E tinha como passageira Lilian Luciane Souza, de 34 anos de idade. Bateu contra a moto Yamaha Factor 125 cilindrada com placa de Toledo. Conduzida por Ondi Dalpra, de 61 anos de idade, que teve morte instantânea. Segundo o que foi apurado no local, o acidente aconteceu quando o motociclista trafegava no sentido a Toledo. E o carro seguia no sentido contrário, no trecho de terceira faixa, próximo aonde ocorreu o acidente com as cinco vítimas fatais de jesuítas. O motociclista teria invadido a pista, no meio, por onde transitava o veículo, e aconteceu a batida frontal. Após a colisão, os dois veículos pegaram fogo. Os dois ocupantes que estavam no Honda Fit foram socorridos pelo corpo de bombeiros e encaminhados para atendimento hospitalar com ferimentos considerados moderados. Uma equipe do SAMU também chegou a ser acionada para dar apoio e suporte ao motociclista, mas já era tarde. Os danos foram de grande monta no Honda Fit. A polícia rodoviária estadual, posto de Assis-Chateaubriand, atendeu a ocorrência. Os usuários da rodovia PR-239-317 entre Assis-Chateaubriand e Toledo estão pedindo socorro para que o governo possa fazer algo por essa rodovia, porque nos últimos dias ela está sendo palco de muitos acidentes. Não é fácil, hein? Ô, meu amigo Mr. Bean, as pessoas falam que quando compram um óculos é um investimento, é verdade? Exatamente. No lugar certo é sim um investimento, que é claro, aqui nas óticas central. Batata, somos em sete lojas em Cascavel, você olha para frente você vê ótica central, você olha para a sua direita você vê ótica central. Sempre tem uma. Você olha para a esquerda tem ótica central, você olha para trás tem ótica central. Sempre tem uma perto de você. Viu, Batatinha? Não é em dez vezes que você vai pagar seu óculos, não é em onze, não é em doze, não é em treze, não é em quinze. É em dezoito vezes sem juros você compra o seu óculos aonde? É claro, aqui nas óticas central. Irso Bomba, coloca para nós nossas lindas armações aqui. Vamos fazer um queima hoje? É, você já tem que anotar o zap e já mandar, né? Já está até pitando o negócio aqui. Manda lá. 999-040-443. Você vai mandar uma mensagem para nós aqui. Pode parar, Irso Bomba, pode parar nessa aqui. Quer colocar em tela cheia lá, Irso, para o pessoal ver aqui? Olha que bonito, olha. Essa aqui, essa branquinha aqui, essa transparente aqui, semelhantes a essa aqui, vamos fazer R$69,90. Em dezoito vezes? Em dezoito vezes. Você vai comprar a sua armação lá nas óticas central e a lente também vai parcelar em dezoito vezes sem juros nos cartões. Ah, mas, Mr. Bean, meu cartão está assim, meu cartão está estourado já. Fazemos no boleto bancário até em dez vezes sem juros. Olha, corre então agora, tem que mandar o zap agora, não pode demorar muito, senão você perde a promoção. Manda agora. 990-10443. É, 999-040-443. Você vai fazer o seguinte, você vai, Mr. Bean, estou precisando trocar o meu óculos, como que eu faço? Mr. Bean, busca você na sua casa, faz todo aquele procedimento tranquilo e leva de volta. É uma beleza, é sete lojas. Muito bom, por isso que a gente fala que é um investimento você comprar o seu óculos na ótica central. Você tem paga, preço baixo, produto de qualidade, que é o que você gosta, que a gente vai continuar fazendo sempre para você. Abraço. Valeu, Mr. Você começou a pitar os negócios aqui, aí sim, hein? 990-10443. É isso, né? Vai lá. Agora nós vamos tomar outra água. Nossa Senhora, Genur. Meu Deus, né? Tá louco. Não, mas desse jeito compensa trabalhar, né? Vocês engraxaram demais o relógio hoje, hein? Passaram muito graxa no relógio, olha lá. Já faltam só 10. Meu Deus do céu, vai. Aperta o botão. Sou um dia, tô sendo disputado, chamada de rainha.